Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O sorriso é porque é final de ano, né? E este ano não dá para se queixar. Vamos ter muitas mudanças no Brasil que nasceram e tem a sua vertente aqui em 2018. E nesta série Lideranças Gaúchas, já passaram tantos por aqui, outros passarão. E hoje nós temos o prazer de receber para este balanço de 2018 e projetando 2019 a nossa presidente da Federação, Simone Leite. E pode-se afirmar, nem sempre quem tem o poder de comando pode ser líder. E a Simone Leite tem o comando e é uma liderança gaúcha. Presidente Simone Leite, prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente poder terminar este ano. Um ano que foi incrível do ponto de vista da Federação e também na questão política. Uma grande expectativa e muita esperança para 2019. Então, estar aqui contigo é uma satisfação. Quais foram os pontos positivos que podemos alinhar? Até a câmera nos trazer os dois para o vídeo. Que pontos positivos nós podemos alinhar para este ano de 2019, que tiveram a sua nascente em 2018? Que eu acho que aí começa tudo. Quando se faz essa avaliação, nós temos que pensar naquilo que se pode construir para o futuro. Porque tem muitas coisas do presente, que foram presentes, hoje são passado, que deixam marcas e feridas. Mas tem outras coisas muito boas. E essas coisas boas, o que nós podemos alinhar que nasceram? Por exemplo, as eleições. Para mim, sem dúvida, acho que 2018 fica um marco da sociedade brasileira. Um acordar para um novo momento, novos tempos, onde a ética, a moralidade tendem a prevalecer. Eu acho que existia uma grande apatia por parte do eleitor, da sociedade como um todo, no que dizia a respeito às questões políticas. E os últimos anos foram anos de grandes transformações, especialmente 2018, que culmina com a eleição de Jair Bolsonaro. É um grande feito, é uma grande expectativa. A gente não sabe como vai se dar esses próximos quatro anos sobre o comando do Bolsonaro. Mas eu acredito que as pessoas estão mais conscientes do seu papel. E a gente viu, apesar das campanhas eleitorais terem sido diferentes das anteriores, a gente viu as pessoas colocando adesivo no carro, a gente viu as pessoas tendo opinião nas redes sociais. Apesar da gente ver o amor, o ódio, o radicalismo das redes sociais, mas não houve uma apatia. E isso tudo traz uma esperança diferente para 2019, justamente por esse olhar, por esse prisma político, porque a política transforma a nossa vida para o bem e para o mal. Então, a gente poderia ter novamente uma disputa, como se dava sempre entre a direita e a esquerda. Não gosto muito, mas é uma forma figurada da gente poder sinalizar. E surge o Bolsonaro, então, que traz a ética, a moralidade, a família, a questão cívica, fazendo um resgate tão necessário para esse momento da sociedade. Bom, eu posso dizer até com certo orgulho, porque quando eu trouxe o general Mourão aqui, antes da palestra dele na federação do programa, ele veio aqui. E eu perguntei antes, general Mourão, até onde nós podemos chegar? Claro, está aqui um general de exército, ainda com aquele ranço contra os militares, por parte da esquerda. Ele disse, aonde tu quiseres, pode tratar de qualquer tema que eu responderei a respeito de qualquer tema. E foi uma entrevista bombástica, acabou dando duas páginas de veja, saiu a foto dele aqui no programa. E o Bolsonaro, em 2015, estamos falando de 4 de agosto de 2015, O Bolsonaro assistiu o programa, me ligou, pediu para botar o programa no site dele, colocou o programa e pediu para vir aqui. Dia 24, fui esperá-lo no aeroporto. E em 2015? 2015. E eu cheguei no aeroporto, eu não imaginava que ele já tivesse lá um grupo tão grande de pessoas, de adeptos, que gritavam mito, mito, mito. Eu fiquei encostado na porta do aeroporto, olhando aquilo tudo, e ele carregado nos braços do aeroporto, o estilo das pessoas que davam apoio a ele, e mito, o presidente, e o Beto Albuquerque passa por mim, e diz, ué, Paulo Sérgio, o que está fazendo aí? Eu estou esperando o Bolsonaro, porque tu está esperando esta... Eu não vou usar a expressão aqui, porque é muito rude. Eu vou porque eu não quero ser fotografado com ele. Eu digo, o contrário, eu já quero ser fotografado com ele, tanto é que vou levar no programa. Não é fotografia, é um programa inteiro de televisão. E nós tínhamos um almoço programado, mas atrasou tanto no aeroporto que desmarquei o almoço e fui com ele no Braseiro. Quando nós entramos no Braseiro, em 2015, ele foi aplaudido, Bolsonaro. Então, ali já tinha a sinalização de Bolsonaro. E a revista Época relatou tudo isso, inclusive a ligação dele para o programa, pedindo para vir no programa, vinda dele no programa, e eles se conheciam, segundo a própria época, eles se conheciam superficialmente na academia. Eles ficaram um ano juntos na academia. O Bolsonaro se formou em 77 e o Morão em 75. No ano de 75, eles estiveram juntos na academia. Foi um ano. E aqui no programa, e diz, na época diz isso. Então, mas ali eu quero dizer, isso não é para ressaltar o programa absolutamente. Eu quero dizer isso que esses sintomas já se sentia, que a direita brasileira, tipo Le Pen, na França, estava acontecendo. É que existia uma apatia muito grande. O que a gente via era a esquerda populista ocupando os espaços de decisão, ocupando espaços na rede social, fazendo um discurso mais forte. E nós, por outro lado, estávamos apáticos, vendo, assistindo, e indignados, sentados no sofá, atrás da mesa ou atrás do balcão. Só que a gente precisava de uma voz, precisava de um estímulo, justamente para levantar a bandeira, e para fazer o apoio ao que ele pregava. E aí vem o movimento dos caminhoneiros. Ontem, até com o geral Mioto, a gente comentava isso. O movimento dos caminhoneiros foi impressionante. Por quando, da aproximação de um militar, os caminhoneiros se perfilavam e cantavam o hino nacional, ou batiam o continência, ou aplaudiam. Foi uma coisa fantástica o que aconteceu. O helicóptero, da polícia, que se aproximasse, acontecia a mesma coisa, saudação. Movimento de caminhoneiros, movimento popular. Mas a sociedade tinha também a busca por ditadura, né? Nesse movimento dos caminhoneiros, a gente via muitas faixas querendo a volta da ditadura. Intervenção militar. Intervenção militar. Mas a gente tem que ver que a ditadura pode ser extremada pela esquerda ou pela direita. Uma ditadura de direita ou uma ditadura de esquerda, e que não faria bem, de forma alguma, para o Brasil nesse momento. É que os extremos são possíveis. Mas agora a gente percebe que, quando a gente fala de ordem, né? O governo Bolsonaro, ele traz muito. Também Bolsonaro bateu muito na tecla da educação, da segurança, né? Muito mais que da saúde. Contra a corrupção, esperamos que não seja um governo que traga de sabores para nós nesse aspecto. É que saúde acaba sendo consequência, mas o que muda a sociedade é a educação, é a base. E há quantos anos a gente ouve falar nisso, que a educação é salvação? Eu, claro que muito mais tempo que a senhora. Obviamente, por idade. A senhora é ótimo, né? O respeito da presidente, né? Mas a gente estava ontem num debate muito bacana falando sobre educação. Eu tenho um filho de 14 anos, está na oitava série, passando para a nona série. E a gente percebe que precisa haver uma revolução também na educação. Porque o mesmo currículo em educação que eu tive, o meu filho está tendo. E numa expectativa de que os próximos jovens, crianças, terão. E hoje, para mim, falta filosofia, falta educação moral e cívica. O SPB, Organização Social e Política. Porque o restante dos conteúdos... Isso não significa educação partidária. Não, não, fora isso. É porque o restante dos conteúdos hoje está à disposição, num clique, na nossa mão. O smartphone, o Google, ele ensina muito mais do que a própria escola. Mas essas questões de filosofia, de relacionamento, de sociedade, imagina, a gente não sabe mais cantar o hino, né? Não vamos extremar, assim, que tem que estar todo mundo em posição de sentido e cantar o hino todo dia. Mas as pessoas, elas não têm mais essa vivência. Eu cantei o hino todos os dias. E não fez mal. Todos os dias úteis. Não, respeito à pátria, respeito ao próximo. Tudo começava com o hino. Não precisa dizer onde é que eu estudei, né? Mas cantava o hino todos os dias. Bom, então, essa expectativa existe a respeito do Bolsonaro, né? O militar do poder, recheado de militares por todos os lados. Um viés mais liberal, né? Trazendo com o povo. Um viés mais, muito embora. Eu tive lá, três dias, na equipe de transição. Ali também tem uma presença militar, onde o nacionalismo é defendido com muita pertinácia, né? E isso se contrapõe às ideias do Paulo Guedes, né? Então, são obstáculos que o próprio governo... O próprio governo tem que vencer isso. A gente não pode também agora trazer a questão extremas como se tinha, né? Com o governo populista. A gente tem que poder ter um meio termo nessa composição. Mas o governo... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O governo Bolsonaro, até aqui, até podemos falar da candidatura, que já aconteceu a eleição também, ele é popular ou populista? Eu acho que ele é popular. É popular? É, populista a gente tinha, e referências dos últimos... Por que que ele é popular? Porque eu acho que ele traz justamente a base da sociedade, permitindo que as pessoas sejam protagonistas de sua vida. Ele pensa na sociedade como um todo, mas ele ensina a pescar e não dar o peixe, né? Trazendo para uma metade. Mas ele é favorável, inclusive, ele já concedeu o décimo terceiro, quando eu esperava que ele fosse acabar com o Bolsa Família, ele não só vai manter o Bolsa Família, como vai dar o décimo terceiro. Vai dar o décimo terceiro. Eu acho que não é populismo o Bolsa Família. Eu esperava que ele fosse aprovar a pena de morte, e ele já é contra a pena de morte. Eu acho que a pena de morte é uma discussão muito ampla. Eu sou a favor. Eu também sou a favor. E ele era. Mas eu acho que o Bolsa Família não se torna um grande problema, no momento que as pessoas precisam desse recurso. Como é que a senhora disse? Vamos ensinar a pescar. Vamos ensinar a pescar, mas é um momento de transição. Eu acho que o Bolsa Família tem que servir para as famílias como uma forma de transição. Empregou. Os Estados Unidos, como é que saiu do crack de 29? Mas tem pessoas hoje... Emitindo moeda, que gerou dois anos de inflação nos Estados Unidos, depois reverteu, porque começou a gerar emprego, renda... Mas, Paulo, a gente viveu uma grande recessão. A gente está saindo ainda de uma grande, grave recessão. Mas é diferente, porque os Estados Unidos têm uma cultura e o Brasil têm outra cultura. Nós temos grandes mazelas, grandes áreas deflagradas de pobreza absoluta. Então, eu acredito que o Bolsa Família tem que ser uma transição. Tem que ter mais recursos girando. A gente tem que ter mais oportunidades de emprego. O que não pode são as pessoas ficarem sentadas, fazendo filho e recebendo cada vez mais ajuda do governo. As pessoas têm que buscar o seu protagonismo. E a proteção de máfias. Do crime. Exatamente. A gente nem entra nesse... Máfias e milícias do crime. É. E que é, hoje, também um fator muito importante para se... Hoje, todo mundo tem medo de entrar num presídio e tem medo de entrar numa favela. Onde, se na favela... Mas não é nem só favela, né? Hoje a gente está acompanhando em grandes centros também. Também, claro. Isso se forma em todos os lugares. Essa questão do tráfico de drogas é hoje... Vamos para o interior. Eu tenho ido muito ao interior. As pessoas, assim... Olha, o que era há dois anos atrás não é mais a realidade. Hoje a gente tem criminalidade. Hoje a gente tem as disputas das facções por territórios em função do tráfico de drogas. E isso causa um grande mal para a própria comunidade. Quando a violência, então, está inserida hoje na região do interior do nosso estado. Bom, então, nós estamos diante desse quadro. Eu já acho que tem muito... Eu achava, por exemplo, o Médici. O Médici era popular ou populista? Eu acho que era outro momento. O Médici saiu com 82% de aprovação. Embora tendo sido chamado de torturador e tudo mais. Eu acho que ele era mais popular do que populista. Claro. Aí, outro dia eu vi a fotografia do Médici no estádio com o radinho. O Médici ia como aspirante, como aluno do colégio militar. Ele ia no estádio, porque ele era gremista e fluminense, com o radinho para ouvir o seu clube jogar. Ele não usava aquilo para agradar a população. O populista, ele força uma questão que pode ser interpretada como popular e quando ele força... Ele usa o estado para benefício próprio também. Para benefício próprio. E o Médici não. O Médici ia com o seu radinho como sempre foi. Mas aquilo era entendido como populismo. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que a questão populista se dá justamente quando tu usa os mecanismos para se manter no poder e para mudar uma situação que a gente estava vivendo aqui no Brasil. Por que eu entendo que o Bolsonaro, ele... Não estou falando do governo dele, como popular. Por uma razão muito simples. Ele, como capitão, ele se rebelou pelos baixos salários militares em plena Revolução. Ele se rebelou contra... Por isso que os generais não gostavam dele. Aderiram à medida que ele cresceu de importância popular. Ele desde sempre representou uma parte da sociedade, estando inserido nessa questão militar e agora enquanto liderança política. E se contrapôs a quem estava no regime, que eram os seus. Só que ele, em vez de se contrapor, como Lamarca fez, ir para a guerrilha, ele foi de peito aberto. Então, ele levou uma cadeia, enfrentou a cadeia e depois, da mesma forma, ele teve outros tipos de atitudes que levariam ele para um caminho muito equivocado, que era aquela história das adutoras do Rio de Janeiro. Mas, sobre o Bolsonaro agora, falando nessa questão pós-eleição, recai toda uma grande expectativa e muita responsabilidade. Então, a gente já viu que a formação do governo agradou a muitos, desagradou a alguns, mas continua a expectativa que se consolida a partir do dia 2 de janeiro, quando se começa a trabalhar. Vamos falar, Lula, no próximo ano, o fato de 2018, quase que eu repito, 17, não sei se é ato fácil, mas o de 2018, o fato que mudou, vamos dizer, a história do Brasil, foi a greve dos caminhoneiros ou foi a eleição do Bolsonaro? A eleição do Bolsonaro. A eleição foi mais forte. A eleição do Bolsonaro, exatamente, porque a gente tinha, né, estávamos... Ou a prisão do Lula. Eu acho que a prisão do Lula foi consequência, né, mas que também mudou o cenário político, a prisão do Lula, sim, porque se ele estivesse livre durante o período de eleição, talvez ele fosse eleito presidente da República, né. A nossa sociedade, ela... Eu não acredito nisso. É, eu não, eu não tenho, eu tenho dúvidas, né, só vendo ali naquele momento, mas seria um risco que a gente não poderia correr, na minha opinião, né. Estar com o Lula, eu acho que é muito emblemático essa questão de que ele precisa pagar pelos seus maus feitos. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam, né, a sua dignidade enquanto ser humano em função dos maus feitos do governo. Morreram nos hospitais, nas estradas, nos crimes, por falta de recursos. Então a gente hoje fala que não tem... E não falta recurso, né. Sabe como eu chamo esses corruptos? Serial killers. São verdadeiros serial killers. Eles mataram. Eu concordo. Eu tenho falado sobre isso e as pessoas dizem, ai, Simone, como tu é radical. Não, não é questão de ser radical, é trazer luz, né, para questões que são simples. Olha, a corrupção, ela estava enraizada no nosso país. Poucas pessoas tiraram proveito de situações que não foram claras desde sempre, enquanto que a população carecia de segurança, de saúde, próprio fato da educação. A gente não vai ter resultados diferentes se a gente mantém a mesma forma. Estradas terríveis. Infraestrutura, nunca tendo recursos, poucos recursos destinados à infraestrutura, o custo Brasil só aumentando, a carga tributária aumentando. Então a gente ficava à mercê de um governo populista, né, que queria se manter no poder a qualquer preço. Bom, ainda repassando 2018, para o comércio, como é que foi a vida de vocês? Estão falando com a liderança do comércio, então. A Federação, ela representa mais do que o comércio, né, ela tem a sua representação na indústria, no comércio, no serviço. Ah, sim, eu tinha me esquecido. É, é, é uma representação... Que aumentou o status e a abrangência. Não, Paulo, até não aumentou, desde sempre foi. Não, isso é uma brincadeira que eu estou falando. É, o que mudou foi o nome, porque antes era a Federação de Entidades Comerciais, né. E, de fato, eu sou da indústria, então a gente tem uma representação mais ampla. Diferente da representação sindical, que é feita através dos sindicatos, nós temos na nossa base entidades filiadas associativas, né. É interessante, porque quando é que a indústria deixa de ser comércio? Nunca. Não, mas a representação do setor em si, né. A gente traz essa questão da representação do setor. Porque isso aí, a indústria, ela obviamente produz e tem que vender, comércio, né. E o comércio, para vender, tem que ter indústria. Então, é uma dependência extraordinária das duas entidades. Exatamente, mas a gente percebe que, de forma geral, a recessão, né, ela é algo real. Nós ainda estamos vivendo os reflexos da maior crise que o Brasil já enfrentou. Existiram momentos de pico, volta toda uma expectativa. O Meirelles, ele trouxe credibilidade e ele trouxe mais confiança para o mercado. E aí, existia uma situação, né, de estabilidade até a greve dos caminhoneiros, que fez com que os números, tanto do comércio, da indústria, a economia geral, sofresse muito. E isso mostrou a força de um setor e mostrou o quanto nós somos dependentes também de pequenos ajustes que precisam ser feitos. E o segundo semestre, ele vinha, né, com uma expectativa melhor do que terminou, mas com números já diferentes do final de 2017. Então, 2018, ele termina com números melhores, né, uma expectativa muito boa. E o que que move hoje a economia? Confiança e credibilidade. Isso o Meirelles emprestou no ano de 2018 e a expectativa, então, do Paulo Guedes para 2019. O que que a gente percebe? Precisa ter mais dinheiro circulando. Foram abertos mais vagas, né, foram fechadas, no caso, as vagas que estavam com essa possibilidade. Mais pessoas estão hoje no mercado de trabalho. Isso é importantíssimo, porque é dinheiro que circula. E na própria área de serviços, a questão da segurança, especialmente no Rio Grande do Sul, ela sofre muito, porque as pessoas ficaram em casa, era um toque de recolher, né, forçado. E isso reflete também na economia. E o que que a gente precisa? De credibilidade e fazer com que o círculo virtuoso, então, econômico, ele funcione. Mais dinheiro circulando e com isso a gente pode, a indústria pode produzir mais, já vislumbrando uma melhor... Sim, a criação de um ciclo construtivo. Agora, claro que a senhora fala no que vivemos em 2018 e imediatamente faz um link com 2019 absolutamente natural. Porque há, né, essa expectativa de fato de que seja consolidada essa melhora. Porque hoje a gente está vivendo, que nem agora, novembro já nós tivemos uma baixa. Então, eram quatro meses positivos no Rio Grande do Sul, novembro já teve uma queda de expectativa. Dezembro é importante, tem mais dinheiro no mercado, tem décimo terceiro, tem férias. São as festas, né, que as pessoas, então, elas acabam fazendo mais investimentos. Mas nós temos um janeiro e um fevereiro que, historicamente, são meses de baixa. Tem um incremento na questão do turismo, que está muito aliado às férias. Mas a indústria e o comércio sofrem muito nos meses de janeiro e fevereiro. Bom, já vai longe o tempo que nós tivemos um industrial, um empresário, a testa da Fazenda Pública Brasileira, da União. Vai longe esse tempo. Agora, há muitos anos, a gente vive uma política de banqueiros, rentista. E essa política rentista, obviamente, protege os próprios, né? Os próprios protegendo os mesmos, né? Então, os bancos com altíssimos lucros, elevadíssimos lucros e a indústria e o comércio numa penúria fantástica. Especialmente porque falta dinheiro, né? Falta crédito. Então, aí, em função da crise, os bancos seguraram o crédito. Está muito mais difícil as empresas, as pessoas, acessarem esses recursos do mercado financeiro. E, por outro lado, a gente percebe que a taxa de juros baixa, mas, na ponta, a gente não tem a mesma taxa de juros porque os bancos, eles não repassam justamente essas quedas que acontecem. Então, a gente tem muita dificuldade. Tem uma outra questão que eu acho que é importante que se avalie, né? Que é o bom pagador, como tem nos Estados Unidos. Taxas diferenciadas para aquelas pessoas que são adimplentes, para aquelas pessoas que cumprem com os contratos. Porque, hoje, a taxa de juros é muito alta. E aí, os bons pagam pelos maus pagadores. A gente precisa de muitas garantias. O pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele tem muita dificuldade de ter acesso a crédito. E a gente sabe que, hoje, precisa de capital de giro para a gente poder manter as empresas ativas e poder fazer com que elas se tornem médias e grandes empresas. Então, esse capital de giro, ele é fundamental e ele vem dos bancos que segurou num momento de retração, está largando aos pouquinhos, mas fazendo muitas exigências e é algo que o governo, no meu ponto de vista, poderia intervir. Bom, eu tenho uma ideia, mas vou lhe passar. Eu não quero confrontar também as minhas ideias com as suas, né? Mas vou lhe passar, depois de nós falarmos, de um produto lá de Pelotas. Pelotas, agora, que está na moda, né? Pelotas. Governador. O nosso amigo Rodrigo está lá, com ligações... Afetivas? Lá com Pelotas, né? E apoiando o governador também, né? É verdade, é verdade. O presidente Simone Leite apoiou o Eduardo Leite. Eu quero falar sobre as linguiças e salsichões da Castro. Aliás, o churisço da Castro é um espetáculo. Agora vem aí. Essa é uma época boa de falar sobre isso, né? Vem o dia 1º agora, né? Porque, obviamente, vem festa, 31, 1º. Enfim, e, obviamente, vai fazer parte da sua mesa, da nossa mesa, linguiças e salsichões de alimentos Castro. E um grande abraço ao meu amigo Flávio Castro, lá, que desde 1960, junto com seu pai, está proporcionando esse produto aos gaúchos e brasileiros. E você encontra no Grupo Zafari. A qualidade desde 1960. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. A Vinhos do Mundo oferece o melhor e os mais emblemáticos rótulos do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo escolhe os vinhos de acordo com o seu gosto. E ali tem vinhos, claro que, para qualquer gosto. Você encontra em uma das lojas da Vinhos do Mundo, como na Cristóvão Colombo, 1493. Encontra na Getúlio Vargas, 1135. E na Lípio César, 203. Vinhos é na Vinhos do Mundo. O Cremers informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no Estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a rua, o bairro, a cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria, por exemplo, funcionando no seu bairro, deixa a rua mais movimentada. Ou um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Você quer empreender? Quer expandir seus negócios? O SEBRAE RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você. Porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o SEBRAE. SEBRAE RS, empreendedorismo que transforma. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Pois aproveite as taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e o parcelamento. Parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred, fale já com o seu gerente e aproveite. E vamos agora no nosso quadro de saúde com o meu querido amigo, PHD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Granense, presidenta Bienal do Mercosul e também com a sua laurente aí, com a vinícola de amplo sucesso. E além de tudo, canta e toca um piano fantasticamente. Tanto é que é conhecido como André Rie dos Pampas, nosso amigo Schwarzman. Anuncie então, doutor Gilberto. Não, é que com todo esse currículo a gente já sabe de quem a gente está falando, né? Então anuncie o nosso momento de saúde. Doutor Gilberto Schwarzman, um querido, assim, não tem quem no Rio Grande do Sul não o conheça e não admire por todo o trabalho social que ele desenvolve, por toda a referência, né? Enquanto profissional, renomado e muito experiente. Doutor Gilberto Schwarzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwarzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada duas mortes. Vale a pena. Vamos trazer agora para nossas questões locais aqui. Eduardo Leite. O Eduardo Leite, eu acho que é uma grande promessa, né? Ele fez uma campanha mostrando... Ele não tem parentesco nenhum. Não tem nenhum parentesco. Não que daqui a pouco o telespectador pode perguntar, é primo, é irmão, nada, zero. Não, não tem nenhum parentesco, não. Mas nós temos uma... São leites de tambos diferentes. Exatamente. Eu quando encontro pintos, digo, não, somos pintos de galinheiros diferentes. De tambos diferentes, vaca diferente. Mas nós... Primeiro que é o seguinte, foi a primeira vez desde 98 que nós, enquanto gaúchos eleitores, tivemos a oportunidade de fazer uma escolha. A gente vinha, né, a classe produtiva, sempre escolhendo aquilo que era oposição ao Partido dos Trabalhadores, que sempre estava no segundo turno das eleições. Neste momento, nessas eleições, nós tivemos a oportunidade de fazer a escolha entre dois projetos. O projeto de continuidade do governador Sartori, a quem eu tenho o maior respeito por tudo o que fez, por todo o seu legado que deixa. Existem críticas, e eu entendo até, que poderia ter sido feito mais, mas o que foi feito serviu para que a gente tivesse resultados diferentes daqueles até então alcançados. E numa promessa de continuidade. E o Eduardo Leite, ele traz, então, um olhar diferente sobre aquilo que é público, apresentando, durante toda a campanha, ele fez isso, um grande projeto de concessões, de privatizações, com ênfase em infraestrutura. E algo que, para nós, é muito relevante, porque é a única forma de nós sairmos dessa crise financeira que vive o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente, enquanto iniciativa privada, lideranças empresariais, enxerga as contas públicas gaúchas, a gente percebe que precisa fazer um ajuste fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. A gente tem, hoje, muitos benefícios concedidos a servidores públicos, o que eu falava anteriormente, diferente dos trabalhadores da iniciativa privada, algo que vem de forma histórica, mas que precisa ser corrigido. Então, tem que ser enfrentado todos esses problemas. A venda de empresas estatais. O governo, ele tem que servir à sociedade da sua essência. Saúde, segurança, educação, infraestrutura. O restante, entrega para a iniciativa privada fazer. Porque tudo isso tem um custo, tem um ônus para a sociedade gaúcha. A própria questão de concessões. A gente não pode entender que concessões é uma palavra, é um palavrão que não pode ser colocado em prática. porque é a única forma de nós termos recursos de forma imediata nos cofres públicos. E a nossa competitividade com relação a outros estados. A gente já está na ponta do Brasil. Quando a gente percebe os grandes centros ali, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão mais ao centro e, para eles levar a matéria-prima e depois escoar a sua produção, é muito mais barato do que para o Rio Grande do Sul. E a gente, cada vez mais, tem custos elevados para fazer isso. Fora a questão da carga tributária e também da questão de... Que a gente percebe que é muito difícil hoje empreender no Rio Grande do Sul, tem uma grande hostilidade em função da burocracia. Licenças ambientais, alvaraz de bombeiros, tudo é mais difícil, porque a gente encontra, e eu digo isso e, infelizmente, preciso dizer, alguns servidores tiítas que entendem que o empreendedor é um bandido, que a gente não pode confiar e dar um voto de confiança ao empreendedor no que diz respeito a licenças ambientais, alvaraz de bombeiros. É um problema que precisa ser enfrentado e o Eduardo Leite, então, coloca isso como uma prioridade. Vamos acreditar, vamos acreditar, nós mesmos nessa questão que foi colocada agora recentemente, da manutenção da alíquota do ICMS. É um ponto muito polêmico. Eu estava adivinhando meus pensamentos aqui, o que viria na sequência. É um ponto muito polêmico. Que a Federação apoiou. A Federação apoiou a manutenção, porque nós entendemos que precisa ter governabilidade. A Federação apoiou a proposição da presidente, essa que é a verdade. Foi interessante no momento em que a imprensa me pergunta. Nós tínhamos uma reunião marcada para a semana seguinte e uma jornalista me pergunta, mas qual a tua opinião? Eu disse, olha, a opinião da Federação nós vamos ter na próxima semana. A minha opinião é de que nós temos que manter esta alíquota fazendo um sacrifício o empreendedor, e não só o empreendedor, porque quem paga a conta dos impostos, o empreendedor ele repassa o recurso para os cofres públicos. Mas é a sociedade, é quem consome, é que paga a carga tributária. Bom, aí cabe uma pergunta. Obviamente que há necessidade, daqui a pouco o próprio Petri disse aqui, o ideal seria 25% de imposto. Claro que jamais vai ser aprovado 25% e mesmo assim não resolveria o problema do Rio Grande do Sul. Não seria o ideal, mas seria o necessário para os cofres públicos. Mas mesmo assim não resolveria. O Sartor disse que precisava de três anos. Quatro anos? Não, foi três. Ah, sim, sim. Eu digo, na campanha agora ele disse que permaneceria por quatro anos. Aí sim, em três anos estaria resolvido. Terminou os três anos, não está? A senhora acredita que em dois anos, vão terminar os dois anos e o Eduardo Leite não vai pedir para renovar esse aumento de impostos? Eu acredito... Na verdade, o Sartor apresentou o projeto para ser de forma permanente. A Assembleia, então, entendeu, fazendo emendas ao projeto, de que deveria ser por três anos até o final do mandato. Aconselhado pelo Eduardo Leite, ou de agora. Sim. Que agora foi apresentado, foi pelo Sartor. Isso, e aí agora, durante toda a campanha, eu acho que é importante que se diga que todos os candidatos disseram que teria necessidade, com exceção do Rosseto, que eu não sei como é que seria essa conta dele, como é que pararia de pé, mas todos os candidatos disseram, o Jairo Jorge, o Eduardo Leite, o Sartor e o Matheus Bandeira, de que teria necessidade de se manter essa alíquota, porque não tem como, neste momento, tirar esse recurso dos cofres públicos. E o Eduardo Leite dizia por dois anos. O que eu acho que tem de diferente do momento em que o Sartor estava administrando para agora? O senso de urgência. O Eduardo Leite está muito convicto de que, se ele não fizer as medidas necessárias de privatização, de concessões, de desburocratização, em dois anos, ou menos tempo do que isso para já ter os reflexos, em dois anos, ele vai ter uma oposição muito grande por parte da sociedade. Ele não pode perder o tempo que perdeu o Sartor. Exatamente. Ele tem que, no início de governo, ele já tem que estar com os projetos prontos. Ele está compondo um governo, hoje ele já tem maioria na Assembleia Legislativa, a partir dos partidos que estão apoiando. Eu acho que esse é um pontapé inicial e importantíssimo, porque se a gente fala de todas as mazelas, de tudo que vem ao longo do tempo, dando errado no Rio Grande do Sul, boa parte é responsabilidade da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa que aprova benefícios para servidor público, aumentos de salários, sem ter de onde tirar esse aumento. Nós, as nossas empresas, enxugamos a folha de pagamento, que hoje é um valor muito expressivo do todo. Faltou coragem para a Assembleia, porque não votou, não deu quórum para a votação do aumento. Faltou coragem para um lado e para o outro lado. Mas é que aí a gente vê, com honrosas exceções, sempre. A gente tem o mal político, a gente tem o mal empresário, o profissional liberal. Não pode ser aquele que é a favor da nossa ideia e não é contra. O Sérgio Turra, por exemplo, votou contra todo o direito de votar contra. É uma posição dele histórica. É uma posição dele. O que eu digo é, no sentido da Assembleia Legislativa, sempre aprovar projetos que dialogam com servidores, com uma minoria barulhenta, com corporações, porque querem manter os seus projetos pessoais de poder. Então, se eu for contra, eu vou ter um outdoor. Na próxima eleição, eles vão falar de mim, essas corporações, e talvez eu não me eleja. Eu acho que essa foi uma grande mudança que aconteceu também nas eleições. Um olhar da sociedade para o homem e para a mulher, que querem fazer essa representação enquanto parlamentares. A gente teve uma grande mudança. Nós tivemos uma renovação, tanto em Brasília quanto aqui em Porto Alegre. E o que se espera é justamente que se observe esse espírito público. O que foram as palavras de ordem em 2018? Verdade, simplicidade, ética e moralidade. As pessoas falavam disso e a gente viu essa representação no Bolsonaro e em muitos daqueles que ganharam a eleição para assumir cadeiras no Legislativo também. Eu acrescentaria que as palavras de ordem para 2019 permanece a ética, a moralidade, a verdade, a simplicidade nas relações, mas especialmente se acrescenta o espírito público. As pessoas, os homens e mulheres que se colocam à disposição para fazer trabalhos, tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito político, eles precisam enxergar o todo e não se voltar apenas para benefícios próprios. Hoje o que a gente percebe nessa composição, e eu acabo transitando em partidos políticos também, a gente percebe, infelizmente, que as pessoas estão buscando benefícios próprios. Qual vai ser a minha vaga que eu vou ocupar? O que eu posso fazer para ajudar? Não é a prioridade. Qual será o benefício que eu vou ter a partir da ajuda que eu vou dar? Então, hoje a sociedade precisa acordar para esse novo momento em que, se o todo for beneficiado, individualmente a gente vai ter benefícios também. Bom, eu gosto da Simone Simone, ela não tem meias palavras. Infelizmente, né, Paulo? Tem posição, tem lado, isso é importante que tem lado. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas, e a gente fala também na área empresarial, é assim que funciona. Muitos buscam, a própria Federação, ah, eu quero o cartão de visita da Federação, porque vai me abrir portas em bancos, em instituições, porque eu vou ter... Infelizmente é assim. Poucos são aqueles que estão nas quartas-feiras lá, arregaçando a manga, trabalhando e se empenhando em prol de um projeto coletivo. E na política não é diferente. As pessoas buscam, né, um apoio a um candidato, em detrimento de outro, porque esse está na frente das pesquisas e eu posso tirar algum proveito dessa situação no futuro. Então, a sociedade hoje é um reflexo, né, das pessoas que compõem essa sociedade. E quando a gente se dá conta de que o Brasil precisa se reinventar, o Rio Grande do Sul precisa se reinventar, é a partir do nosso trabalho, é a partir daquilo que nós pregamos. E é muito fácil para uma liderança dizer o que uma minoria barulhenta quer ouvir e ser aplaudido por ela. Eu acho que o mais difícil, o mais desafiador, é justamente a gente fazer a representação daquela maioria silenciosa que precisa dessa representação para seguir em frente com seus projetos. É claro que nós precisamos de pacificação, né, pois em nome da harmonia, aí vem dois bicudes, não se beijam, né, na realidade, quem é que vai dar o primeiro passo em direção a ao menos harmonizar, né, porque não adianta fazer o que o Trump fez, depois teve que roer a corda, porque a democracia americana não perdoa, expulsar o cara, retirar o crachá dele da cobertura da Casa Branca. Não, vai ter que conviver. Aí foi obrigado, nem olha para o cara, eu não me lembro qual é o nome do... Mas esse é o Trump, né? Do correspondente, está ali, ele vira... É amor e ódio. Não olha. As perguntas que ele faz, elas não são ouvidas pelo Trump, né, então está ali, deixou uma figura de coração, mas ele está ali. É complicado essa situação. Agora eu estou vendo que a imprensa é culpada de tudo, em qualquer lugar. É a teoria da conspiração. Inventaram a IVE, a imprensa vermelha isenta, né, os gremistas, né, os colorados devem dizer outra coisa. Então tudo é imprensa. Um dia eu tive uma discussão com o desembargador, que estava muito injuriado com a imprensa, e ele é gremista, estava injuriado em função das críticas ao poder judiciário, né, que compara com os americanos, ele dizia que aqui devia ter produtividade, que despacha 300 processos por dia, o que tem errado são as leis. Que levam a tudo isso, né, e a imprensa analisa os acontecimentos, ou informa os acontecimentos. Mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, muitas vezes, o caminho da terra arrasada, né, então a gente noticia exatamente o fato, mas por um viés negativo. Isso a gente percebe na imprensa do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos alguns jornalistas que sim conseguem trazer a notícia exatamente como aconteceu, sem colocar a sua impressão, sem colocar a sua paixão, né, ou a sua versão sobre o fato. E eu percebo que cada vez mais nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul mudar também, eu falo muito sobre isso, mas é uma crença minha, o estado de espírito, né, aquela historinha do balde dos caranguejos, estão todos lá, os gaúchos dentro de um balde, né, um consegue sair, o outro puxa para baixo, não, se eu não conseguir sair, tu também não sai. O Brito já dizia há 20 anos atrás. Mas a gente não conseguiu mudar esse espírito. Não, isso tem em todo lugar. É que aqui a gente fala os gaúchos, mas tem em todo lugar. Aliás, eu queria até lhe pedir, a senhora acha que o Santa Catarina se desenvolveu, foi um estado que pode causar inveja ao Rio Grande do Sul, embora a economia seja muito menor que a gaúcha, a senhora acha que Santa Catarina é tudo isso? Eu acho que se tornou tudo isso. Não era. A gente antes invejava as praias de Santa Catarina. Hoje a gente inveja a segurança, hoje a gente inveja a infraestrutura, hoje a gente inveja o ambiente propício ao empreendedorismo, à inovação, à tecnologia. Hoje Santa Catarina está na nossa frente de fato. Foram políticas públicas adequadas, mas foi todo um olhar da sociedade sobre o que é seu, sobre o seu estado. Eu acredito que sim. Santa Catarina hoje... Tá bom, aí eu quero me fazer uma pergunta. Não é pegadinha, isso não é objetivo, não é essa. É pra gente pensar, né? Eu acho que a gente precisa pensar. Hoje o mundo está de pensadores, mas pensadores têm que ativar o que pensam, né? Pro positivo, ou se entender negativo, também pode ajudar. A situação perdeu em Santa Catarina, ganhou um bombeiro em Santa Catarina, o governo do estado. Mas eu acho que isso foi toda... Em segundo turno, por larga margem. É. Como é que isso? Está tudo tão bem. Se o governo fez tudo tão certinho, se nós enaltecemos tudo o que o governo fez, aí vai para uma eleição e ganha um bombeiro... Mas não é um governo. Nada contra um bombeiro. Não, não, eu sei. Mas não é um governo. Foi uma continuidade. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, a gente pregava justamente... A sequência de governos de mesma linhagem. E agora houve uma ruptura... Houve uma ruptura, mas tudo por uma onda, né? O efeito Bolsonaro. O efeito Bolsonaro. Vamos ver hoje nas principais câmaras... Então, ele é mais importante que o próprio empreendedorismo que tivemos em Santa Catarina, o desenvolvimento que tivemos... Eu acho que é o efeito Bolsonaro no que diz respeito à ética, à moralidade, nas relações. As pessoas hoje... O catarinense, ele é brasileiro. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, dizendo, não, vamos por esse caminho. Se vamos ter lá um governo Bolsonaro... E a gente via a foto do Bolsonaro, o 17... Nossa, em todos os lugares, por todos os lugares de norte a sul, de leste a oeste e Santa Catarina, era uma adesão muito grande que se tinha a esse projeto. Então, eu acho que o fenômeno Bolsonaro influenciou nas eleições de Santa Catarina. Bom, então tá bom. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Por falar em Gimo, qualidade comprovada, um grande abraço ao Luiz, ao Júlio Motinho, aos seus filhos que estão lá operando a nossa Gimo com sucesso. Temos grandes empresas aqui, entre elas a nossa Gimo. E os nossos parceiros aqui do Pampa Debates, e são tantos... Aliás, de Pelotas, nós temos aqui a Sanitas, que foi fundada em Pelotas em 1931, que tá com o grupo de Medley Far, temos o Biscoito Zezé. Aliás, tem que vir um leite pra cá. E tem uma marca boa de leite lá em... É o Dambi, lá de Pelotas. Vamos trazer aqui pro programa. Já que tem tanto. Tem biscoito, tem a linguista, tem o biscoito. Agora Pelotas tá muito em voga, né? Tem o chá, tem o chá, falta o leite. Tá não, Pelotas agora tá na crista da onda, né? Frigorífico Castro, Cremers, a Unimed, o Instituto Ecológico Kaplan, a nossa Unicred, GBUX, Banrisul, Gimo, Celulose Rio-Gurandense, Laboratório Lifarsanitas do Grupo de Mede e Vinhos do Mundo. Esses são os nossos parceiros aqui do Pampa Debates. Falavas em Pelotas, né, Paulo? Algo que é importantíssimo pro desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente pra Zona Sul, é o término da duplicação da BR-116. Que o Exército, o General Mioto, antes, trouxe aqui a notícia. Já adiantaram 20 milhões, já tá na conta. Começa agora o Batalhão Ferroviário de Lages, que vai operar aqui, terminou a obra daquela rodovia lá do frio, da neve, até a divisa do Rio Grande do Sul e agora começa aqui. Porque é uma pena, são muitos quilômetros que já estão prontos. De novo, olha aqui, ó. Estão os militares lá, o que é excelente, mas qualquer coisa que se precise nesse Brasil é o Exército que resolve. É a ponte que caiu, é a ação cívica e social, tá lá o Exército. É a greve dos caminhoneiros. O exame de biometria pra eleição, é a greve dos caminhoneiros, é as favelas do Rio de Janeiro, é a intervenção lá em Roraima. O Exército é chamado pra tudo. E agora voltou a ser chamado pra governar. Porque na Revolução de 64, quem declarou vago o cargo de Presidente da República foi o Congresso Nacional. E foi dito aos militares, fizemos a nossa parte, façam a de vocês. E o Exército fez. Então é bom que se diga. E a nossa crença é muito forte de que nós vamos ter dias melhores, de fato, sobre esse governo. Tomara, né? Ninguém pode torcer contra o piloto, né? É verdade. Estamos todos dentro do mesmo avião. É claro. Mas, nossa Presidente Simone Leite, estamos aí já no ponto final. E claro que a senhora tem as nossas câmeras à disposição, os nossos microfones, pra falar com os gaúchos aí. Pra falar com as lideranças. Já que a senhora dirige todas as associações comerciais do Rio Grande do Sul. É o momento de a senhora falar com os gaúchos aí, já que chegamos a quase 90% do território gaúcho, 87% da população. Eu acho que esse é um bom momento. Que a rede Pampa lhe propicia. Muito obrigado, Paulo. Aliás, o Rio Grande é feito de Pampa, né? É verdade. É verdade. Bom, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos encerrando um ano que não foi fácil, mas foi um ano de grandes transformações. Esperar que nós tenhamos dias melhores não basta. Nós precisamos arregaçar a manga. Eu tenho sempre dito sair de trás da mesa, sair de trás do balcão, fazer um trabalho social que dialoga muito com o empreendedorismo, mas especialmente com o associativismo, que é a forma que nós entendemos de representação da sociedade. Hoje, eu falava sobre espírito público, altruísmo, que as pessoas possam, a partir deste novo olhar político, esse novo olhar público, dar um pouco mais de si para a sociedade e não buscar apenas benefícios. Acho que esse exemplo que nós demos de apoio à manutenção da alíquota de ICMS, ele dialoga justamente com esse fato de que todos nós, enquanto sociedade, precisamos fazer a nossa cota de sacrifício. Que os homens e mulheres públicas possam também fazer a sua contribuição pensando num projeto coletivo onde o Brasil, onde o Rio Grande do Sul, sairá vencedor. Desejar a todos um excelente final de ano e que nós estejamos todos juntos empenhados em produzir um futuro diferente para o Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, e esse futuro diferente, obviamente, ele pode chegar de várias formas. Nós temos aí a questão social, que ela é fundamental. Nós temos a questão do emprego. E para diminuir os problemas sociais, nós temos que gerar emprego. E eu fico lembrando aqui... Emprego é o maior projeto social que existe, onde cada indivíduo pode ser protagonista da sua vida, buscar qualidade de vida para as suas famílias sem depender dos governos. Eu até me lembro de coisas que aconteceram no passado, das coisas boas que tem o Brasil. Eu acho que na área social, veja que a melhor de todas vem do Exército também, vem das Forças Armadas, que é o serviço militar. E lembro que Fernando Henrique Cardoso desincorporou, por falta de dinheiro, veja, uma incorporação inteira, com quatro meses os soldados estavam no quartel, eles foram mandados embora porque não tinham dinheiro. Os soldados saíram chorando do quartel, foi um dos momentos mais tristes para as Forças Armadas, foi aquele. E olha que Fernando Henrique Cardoso é neto de general e filho de general. E mandou embora uma incorporação inteira. Triste e lamentável. A gente percebe o quanto tu gosta, né, e estimula o Exército, as Forças Armadas, enfim. Eu estimulo o que é bom. Porque tem muito preconceito também com relação ao Exército no Brasil. Nós não podemos mexer no que é bom. Os militares em si. Não podemos mexer no que é bom. E me assustou o Paulo Guedes agora, quando falou, se tiver um bom diálogo, eu vou tirar só 30% do Sistema S. Se tiver um mau diálogo, eu vou tirar 50%. 50% do Sistema S. O Sistema S, se tem problemas, tem que investigar e punir. Agora, o Sistema S é um sistema que deu certo, que é fundamental, e não tem dinheiro público no Sistema S. Aí, meter a mão no Sistema S, convenhamos, então, é uma crítica que eu faço e entendo que nós temos que cuidar do que está mal, não do que está bem. Eu não sei o que a senhora pensa da posição do ministro com referência a isso. Não, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o radicalismo, ele não é conveniente e, nesse ponto, o Sistema S, de fato, ele presta um serviço. Agora, o que nós temos que ver é que já está muito caro para o empreendedor. Então, todos esses penduricalhos que surgem, tem que ser feito um olhar como um todo. Não basta agora dizer que o Sistema S tem que acabar, porque todo o serviço que o Sistema S presta... Mas a ideia não é essa. A ideia é continuar olhando como está sendo onerado e esse dinheiro é meio tipo a previdência para a DRU, sai 30% para o Caixa Geral de Governo. Era isso que eu ia concluir. Esse é o problema. O governo não presta o serviço que o Sistema S presta. Então, nós não podemos simplesmente radicalizar e cortar e drenar esse recurso para o Caixa Único, porque o serviço que o Sistema S presta não será prestado pelo governo. E nem é dinheiro do governo. Nem é dinheiro do governo. O governo tem a obrigação de fiscalizar a aplicação do dinheiro, mas o dinheiro não é do governo. Como o dinheiro da Previdência também não é do governo, o governo mete a mão para tudo. Então, são distorções que estas eu desejaria ver alteradas imediatamente. É o governo parar de meter a mão no dinheiro que não é deles, da Previdência. A Previdência está com rombo graças ao desvio para obras, graças ao desvio para quem não pagou a aposentadoria, porque, veja, o produtor rural que nunca pagou Previdência acabou se aposentando por conta de quem paga. Mas eu não vou falar do produtor rural, vamos falar do servidor. de leão, a mesma coisa aqui. Não, tudo bem, mas eu quero dizer assim, esse não é o grande mal. O grande mal é o servidor público que contribui com o povo e se aposentadoria. Mas está no grande bolo, que precisa ser feita essa reforma de forma imediata. O que precisa acontecer é que essas pessoas que recebem a tal aposentadoria rural, que elas entendam que isso é assistência social. Isso não é aposentadoria. Mas tem que fazer com que elas paguem durante toda a sua vida também, para que possam ter esse benefício quando ficarem mais velhos. Agora, nós pagamos para guerrilheiro aposentado. Converíamos. Tem guerrilheiro ganhando 12 mil por mês, pagando mais que qualquer aposentado. Teve o Conir, que morreu, infelizmente, que era um grande jornalista. Ele recebeu 12 milhões uma tacada só e mais a sua aposentadoria. Tivemos caras em universidades reintegrados, recebendo os atrasos todos. É possível isso? São os privilégios adquiridos que o governo tem que fazer agora um olhar sobremaneira para evitar que esse tipo de distorção aconteça, porque a gente está falando que tudo isso acontece enquanto um servidor da iniciativa privada, um trabalhador que contribuiu ao longo de muitos anos, em breve não terá recursos para se aposentar, não receberá aposentadoria. Então, a reforma da Previdência precisa ser melhor discutida, mas as pessoas têm que entender, não adianta a gente garantir nenhum direito sobre um recurso que não existirá. Eu não entro no mérito, acho que eu sou liberal, acho que as pessoas têm o direito de fazer oposição, sou contra a guerrilha, sou contra atentado a quartéis, como aconteceu, matar um menino de 18 anos, ao julgamento de um tenente na floresta como o Lamarca fez e matou coronhadas um tenente no Vale da Ribeira, esse tipo de oposição, esse tipo de revolução, aí nós nos queixemos dos torturadores, era uma guerra. Então, se de um lado tem essa violência, claro que é aquela história de reação em sentido contrário, ela vai existir sempre, era uma guerra. De um lado tínhamos a guerrilha, do outro lado tínhamos as torturas, nada justifica, mas de qualquer forma nós temos que entender que esta opção política de ser guerrilheiro, de fazer atentados, de conspirar de forma violenta, esta não merece a aposentadoria, e no entanto, quem paga essa opção política dessas pessoas somos nós, nós que estamos pagando. então me revolta quando o povo perde voz e perde vez. E aí eu queria trazer aqui, pegar um troço bem nosso aqui, olha o que aconteceu aqui na nossa freeway. Tínhamos uma concessão de 20 anos, Uma das melhores estradas do Brasil. É, a melhor estrada nossa, mas nem perto das estradas paulistas. Mas era considerada uma das melhores estradas do Brasil, o freeway. Bom, mas de qualquer forma, 20 anos venceria a concessão. nós não sabíamos, venceu a concessão, contrato emergencial. Um ano depois, venceu, nós não sabíamos. E está aí agora, sendo remendada a freeway. Quem vai pagar o maior preço somos nós que vamos usar agora, especialmente nessa época de veraneio, enfim, a freeway, sem nenhum serviço prestado por órgãos ou pela própria concessão que tinha. Nós fizemos, fomos ao triatlo lá em Tramandaí, no domingo retrasado, em todos os SOS, que era o SOS com cepa ali. Lixo. Lixo, montanhas de lixo. Montanhas de lixo. E ainda tinha uma placa proibida de jogar lixo. Não, eu fico pensando o seguinte, o caos que vai ser hoje um carro que estraga vai para acostamento. Quem vai rebocar? Bom, isso a gente ainda resolve. O que estraga e o que capotou? O pior são acidentes onde tem vidas humanas envolvidas, né? E o tempo que vai levar para o SAMU, então, dos municípios, chegar para fazer o resgate. Isso é muito sério. Porque isso a gente está tratando de vidas. Não são bens materiais. Mas por que a gente não abre uma boca desse tamanho? Nós abrimos. Nós abrimos. Mas o governo lá... Até eu abri muito pouco. Eu não sei se foi muito pouco. Nós fizemos, tem um movimento livre acesso à BR, enfim, que também trabalhou a questão do deslocamento do pedágio de Gravataí para depois da GM, porque tinha um ônus para todos os municípios ali, internamente, as pessoas fugiam do pedágio e andavam por dentro da cidade, Cachoeirinha, Gravataí, tinha um prejuízo também. Então, isso se conseguiu a partir desse movimento. Agora, o que nós não podíamos permitir é essa morosidade, mas por quê? Porque tinha interesses pessoais em jogo. Nós temos que ser muito franco, né? Pois então, é isso aí. Nós tinha interesse pessoal em jogo. A senhora aqui, presidente, tem aqui a sua bancada para fazer isso, né? Aqui a senhora pode fazer a sua tribuna aqui. Não é hoje, sempre, sabe disso. Muito obrigado. Só não vem mais porque não quer. Porque eu estou no interior. Canoas é interior. Não, eu estou no interior viajando, fazendo a nossa representação. Nunca o presidente da Federação viajou tanto como Simone Leite. Olha que eu tenho viajando. Eu estou aqui, mas acompanho. É, tem viajando. Mas é muito bacana porque é uma via de mão dupla. Eu vou e as pessoas veem. Um grande momento que nós tivemos no ano de 2018 na Federação foi justamente a nossa Assembleia de Eleição que retomou a partir da mudança de estatuto os presidentes das entidades é que fizeram a escolha. Anteriormente era um grupo de empresários de Porto Alegre, um conselho que fazia a escolha e nós tivemos a sala lotada mais de 180 pessoas presentes. Não tinha mais cadeira, não tinha mais lugar para as pessoas entrarem na sala e recebemos então o voto de 116 entidades que lá estavam representadas pelos seus presidentes para continuar esse trabalho. Por isso que eu digo que é uma via de mão dupla. Teve algum voto contra? A gente vai e vem. Nenhum voto contra. Nenhum voto contra. Foi a Simone Leite na Federação e o Gedeão Silveira Pereira na Farsul. Na Farsul. Acho que o Gedeão também traz um novo olhar sobre essa questão do agronegócio. E o Bom também. Não, parceiros, acho que a gente diverge em alguns pontos o Petri, o Bom, o Gedeão, mas tem uma unidade muito bacana que se cria a partir dessa vontade de ver o Rio Grande do Sul mais desenvolvido e mais próspero. Acho que todas as federações elas têm essa possibilidade de fazendo a sua parte com esta integração entre todos os setores. Simone Leite, nossa presidente, gloriosa presidente da Federação. Querido, muito obrigada. Parabéns aí pelo seu desempenho até essa da nossa Federação. Muito nos orgulha isso. Parabéns pelo seu desempenho no programa. Tem que vir mais aqui. É só ser convidada. Não, estou brincando. Não, é dessas pessoas que a gente precisa aqui. Muito obrigado. aqui... Ai, eu estou vendo que eu vou ganhar um presente. Vai ganhar, vai ganhar um espumantezinho para o dia primeiro aí. Oba! Já que o Natal passou, agora já é o dia primeiro. Muito obrigada e deve ser de ótima qualidade da Vinhos do Mundo. É verdade, tudo que é da Vinhos do Mundo é bom. Tem para todos os gostos e nós imaginamos que... Não, e nós falávamos antes, né, das nossas espumantes gaúchas aqui, maravilhosas. A gente não precisa buscar fora. Só para dizer, né, que é importada porque nós estamos muito bem servidos. Eu vou trocar essa aí, eu vou trocar essa aí por um outro. Muito obrigado, Simone Leite, nossa presidente da Federação, que nos deu o prazer de estar conosco neste final de ano aí, abordando as questões pertinentes a 2018 e projetando 2019. Claro que tudo que se faz em 2018, tem que pensar em 2019, foi assim que fez o programa, até ela levou para um desenvolvimento assim do programa e foi bom. Mas o ano se passou, né, e que nós tenhamos, então, um 2019 muito promissor para quem produz, para quem gera riqueza e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Em nome de frigorífico Castro, Gremers, Biscoito Zezé, Unicred, Instituto Ecológico Kaplan, Unimed, GBUX, Banrisul, Gimo, Cerilose Rio Grande do Sul, Laboratório Lifar Sanitas e Vinhos do Mundo, estamos encerrando o Pampa Debates de hoje. prometendo voltar sempre de segunda a sexta-feira nesse horário. Pampa Debates. Oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras.